Número 4, 5, 6, 7, 8, é com isso que eu vou Ê, aô Luiz Emanuel é um dos melhores candidatos que temos à Câmara Municipal. Na minha visão, a Câmara é tão importante quanto o prefeito. E se tudo der certo e chegarmos à Prefeitura, vou governar junto com a Câmara. Eu preciso de Luiz Emanuel eleito na Câmara Municipal para dar qualidade à relação da administração com a cidade. Eu acho muito interessante a seriedade dele, o querer dele de ser vereador. E a força de vontade de mudar é o principal de tudo que a gente está com ele nessa caminhada. E hoje a Guarda Municipal vem o Luiz Emanuel, o melhor candidato para vereador de vitória. Eleger Luiz Emanuel é levar para a Câmara pessoas que têm padrão, valores, dignidade, ética, atitude, ele tem tido uma postura semiética, uma correção intocável e de uma família com certeza que espelha muito do que ele representa. Por isso eu acredito que ele na Câmara vai manter a sua atitude de coerência com a ética. Ele já vem efetuando um trabalho ao longo de alguns anos na nossa comunidade aqui de Jardim da Penha. Inclusive da Cove eu tive a oportunidade de participar dentro do grupo, junto à associação de moradores. O novo, ideias novas, uma forma de gerir o mandato de forma nova, sem pergunta de emprego por favores, sem assistencialismo. O Luiz Emanuel é um cara consciente, que já tem experiência. Eu tenho certeza que ele vai dignificar a Câmara de Vereadores de vitória. Nenhum eleitor que votar nele vai ser reprimido. Eu tenho acompanhado a militância do Luiz Emanuel pelas redes sociais já há alguns anos. Uma das principais qualidades dele é a dedicação que ele tem às causas de direitos humanos, direitos de animais, ele é sensível. Ele, eu acho que ele tem todas as qualidades necessárias a um vereador em vitória. O Luiz Emanuel tem tido uma atuação marcante e totalmente presente como presidente do PSDB de vitória. O meu primeiro voto foi nele. Eu continuo acreditando e continuo me representando. O Luiz Emanuel está para ser um grande vereador para a vitória. Tem todo o nosso apoio, nosso carinho, nosso empenho em sua campanha para ele eleger. O Luiz Emanuel é capaz de resgatar a boa imagem da política, a boa imagem dos vereadores. Por isso, eu apoio o Luiz Emanuel para a Câmara Municipal de Vitória. Então, no dia 7, 4, 5, 6, 7, 8, para vereador, 45, Luiz Paulo Prefeito. Até lá. Número 4, 5, 6, 7, 8, é com isso que eu vou. Êêêê!